E aí, gente, beleza? Derruba as muralhas Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala, escala as montanhas E aí, gente, ah, cara, hoje é quarta-feira Você consegue sentir nos ares Tudo favorável a você? Não? Deixa eu te dar uma dica aqui Todos os dias, quando você se levantar Você respire fundo E pense naquilo Que já foi feito na eternidade pra você Deixa eu ler dois versículos Três versículos pra ti, tá bom? A não ser que Adonai edifique a casa Seus trabalhadores constroem vão A não ser que Adonai guarde a cidade Em vão permanece os guardas em vigia Em vão você se levanta cedo E tarde vai para a cama Trabalhando duro para ganhar o alimento Pois ele dá provisão aos seus amados Mesmo quando, enquanto dorme Salmo 127 Tá bom? Sempre, todos os dias Você tem que ter uma motivação Uns procuram motivação no trabalho Outros procuram motivação na família Outros procuram motivação na política Outros procuram motivação Achando falha dos outros Os defeitos Ei, deixa eu te falar algo Procure motivação em Deus Sabe onde é que está? Dentro de você Essa porção de motivação da parte de Deus Está dentro de você Todos os dias Se você procurar Você vai achar Todos os dias Se você bater Na porta dessa motivação Dos céus Da eternidade Ela vai estar disponível pra você Ela vai se abrir Essa porta Eu quero declarar que nesse dia de hoje Você busque a motivação devida Que vem da parte de Deus Alinhada com os céus Tá bom? A palavra diz assim também Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a ti mesmo Amar a Deus acima de todas as coisas Amar ao próximo como a ti mesmo Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a ti mesmo O primeiro é fácil fazer Declarar isso Na maioria das vezes é fácil fazer Mas O segundo É a porta pro terceiro Se você não fizer isso Se você não amar a você mesmo hoje Você não vai ter a mínima condição De amar ao próximo Como você vai amar ao próximo Como você vai liberar expectativas Como você vai ter palavras de vida Como você vai ter palavras de bênção Como você vai ter palavras de saúde Como você vai ter palavras de prosperidade Pro próximo Se você não liberar pra você Então hoje É o dia de você parar 3 de junho de 2020 Para Um pouquinho aí Reflete um pouco O que que ele tem pra você O que que ele gerou dentro de você hoje Pra você se motivar E batalhar E conquistar Porque nele nós conquistamos Agora tem que ser nele E nele eu consigo conquistar Muito mais Do que o meu coração pode imaginar Muito mais do que a minha mente pode pensar Do que mais a minha imaginação Luta contra o teu cérebro Luta contra o teu cérebro hoje Não deixa ele te levar pra uma zona de conforto Ou uma zona de segurança Aqueles que caminham em busca Daquilo que Deus tem Eles nunca se conformam Numa zona de conforto Eles nunca ficam Numa 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 zona Uma zona simples Sempre vai pra algo mais além Quero te convidar hoje Pra você despertar Tá certo? Se você não consegue fazer isso Me procura Pra gente trocar uma ideia Eu quero ativar algo na tua vida Eu tô disposto a transbordar na tua vida Deus tem feito algo muito gracioso na minha vida E eu não posso ficar só pra mim O mínimo que eu posso fazer É compartilhar Pra transbordar na vida de outros Tá bom? Que Deus possa abençoar teu dia Tenha um excelente dia Tenha um dia de vitórias Não se preocupe com as batalhas Se preocupe com como você vai proceder na batalha A batalha é somente um artifício Pra você usar as ferramentas que você tem Pra ter o sucesso Obter o sucesso na batalha Obter a vitória na batalha Tá bom? Que Deus abençoe Beijo no coração Na minha terra diz assim Um cheiro no coração de vocês Deus abençoe